Música O governo federal está promovendo diversas atividades, diversas ações para ter uma copa, para a gente ter uma copa sem racismo agora em 2014. Sobre esse assunto, vou conversar agora com a ministra Luísa Barros, da Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial. Ministra, qual que é a sua avaliação até o momento agora do Mundial e o que o governo está fazendo para combater o racismo? Olha, na verdade, o governo já vem com uma série de ações, de iniciativas, para combater não apenas o racismo, mas o seu efeito na vida das pessoas. Em relação especificamente à copa, para além da campanha que está no ar, nós temos mantido um monitoramento dos possíveis casos de racismo e avaliamos que eles têm acontecido, mas não numa quantidade tão grande como poderia se esperar, o que significa que o trabalho anterior que realizamos e as campanhas contribuíram para fazer com que as pessoas entendessem que esse espaço da copa é o espaço da confraternização e do reconhecimento da diversidade como algo positivo. E qual que é o papel da sociedade nessa história? Olha, eu acho que a sociedade tem um papel importante para desempenhar, não apenas as pessoas, quando virem um ato de racismo, denunciarem, estarem dispostas a testemunhar quando isso foi registrado numa delegacia, mas eu acho que também os meios de comunicação têm um papel extremamente importante para fazer, divulgando para o mundo imagens da diversidade racial e étnica que aqui se encontra, fazendo com que as pessoas entendam que a diversidade existe, ela é um valor importante e ela contribui para que nós tenhamos uma sociedade onde todos os talentos possam ser reconhecidos. Além da legislação que já ampara os negros no país, a gente vai ter um outro serviço agora, que vai ser o Disque Igualdade Racial. A senhora podia explicar mais ou menos como é que vai funcionar esse serviço? Olha, esse Disque Igualdade Racial é um serviço que estará colocado à disposição durante 24 horas para as pessoas que sofrerem qualquer tipo de discriminação em qualquer canto do país poderem fazer essa denúncia através de um número que nós vamos disponibilizar em breve, de maneira que reunindo todas essas denúncias nós possamos provocar os poderes de justiça a se utilizarem de uma legislação antirracista que já existe e que coloca no Brasil o racismo como um crime inafiançável. Agora, a ideia também é que a gente tenha uma pesquisa, tenha dados para quantificar o racismo no país. Nós esperamos que tendo um número que sirva nacionalmente, nós também teremos a possibilidade de saber muito melhor quantos casos ocorrem no país e dessa maneira também criar um corpo de evidência que ajude o judiciário brasileiro, especialmente a magistratura, a reconhecer a existência desse crime e da legislação que toma conta disso. Agora, o racismo é algo que não acontece só no Brasil, acontece em todas as sociedades. Que imagem que a senhora acha que nós, os brasileiros, estamos passando para o mundo agora que as lentes de todas as mídias estão voltadas aqui para o nosso país? Olha, a nossa expectativa é de que no mundo inteiro se reconheça não apenas que o racismo existe em diferentes sociedades, mas que no caso do Brasil nós temos, através inclusive do governo federal, tomado uma série de medidas e de iniciativas para combater esse racismo. Existem ações governamentais, planos, programas e mais esse serviço que nós vamos disponibilizar para que as denúncias sejam apresentadas. Existe um corpo de ações afirmativas que hoje abre oportunidade para um grande número de jovens negros se inserirem na sociedade brasileira de uma outra forma. Eu acho que esse é o grande exemplo que o Brasil tem a dar para outros países, mas também temos que aprender com os outros países para poder superar aquelas mazelas que ainda nos afligem em decorrência do racismo existente. Perfeito, ministra. Muito obrigada pelas informações. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo, na Copa das Copas.